Bom dia, gente. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu tô indo na minha dermatologista e vou mostrar pra vocês o tratamento que eu tô fazendo. Hoje, o Bob quer falar. Eu prendi ele ali pra conseguir sair no portão, porque senão ele foge. Vocês tão vendo que ele quer participar? O tratamento de hoje vai ser micro-agulhamento. E eu resolvi filmar porque eu quero mostrar pra vocês. Porque eu sempre tive essa curiosidade de ver como é que era esse tratamento. Então eu falei, eu vou filmar pra pessoal ver. Que são várias agulhinhas que vão me furando. Eu vou filmar que alguém deve ter essa dúvida também. Então é isso. Vem acompanhar comigo. Minha mãe vai comigo pra filmar pra vocês também. Chegamos aqui. Tô com mami. Que cara é essa, mãe? Cara de quem acordou agora. Estamos aguardando a doutora Sábado chegar. Quando ela chegar, eu vou ver pra ela explicar pra vocês um pouquinho. Tá aqui dentro por causa da Tera Sábado. Ela vai passar o anestésico, né? Isso. A Tata já falou o que você vai fazer hoje. Bom, mas vai te falar de novo. Ela vai fazer o micro-agulhamento. Pra desvenencimento facial, cicatriz de acne. Melhora do colágeno, estímulo do colágeno na pele. E é isso. Vamos lá. Vamos. Vai ficar 20, 30 minutinhos. Isso aqui é o gosto. Vai dar uma linha. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Gente, não deixem de se inscrever aqui no canal. Vamos chegar a 50 mil, vamos fazer um encontrinho bem legal. Vamos, conto com vocês. Compartilhem, mandem pras amigas, peçam pra todo mundo se inscrever aqui no canal. Beijo, beijo.